Gente, eu vim aqui gravar esse vídeo hoje para você aprender com a natureza. Para quem não sabe, ou também não está dando nem para saber, isso aqui é um pé de mexerica. Segundo a lenda, esse toquinho está aqui há mais de 40 anos. Olha a situação que ele se encontrava. Aí, a minha esposa resolveu fazer um jardim em volta dele, entendeu? Aqui nós estamos morando em uma casinha simples e ela resolveu fazer um jardim aqui em volta. Olha o que aconteceu, ele deu um broto, na verdade ele deu mais, ele tinha dado quatro brotos. Eu tirei três para tentar fazer um negócio ali que eu não consegui fazer. Tentar fazer os três brotos brotar, não consegui. Mas esse broto, esse toquinho, teve vida. Ao ele ver essa vida aqui, esse também aqui é um pé de hortelã que também estava num vasinho seco, quase acabado e agora hoje olha como ele está. Essa planta aqui foi tirada de uma fresta, igual aquela ali que está no muro. Essa daqui também foi tirada no lugar que a gente estacionava o carro, minha esposa tirou lá e plantou aqui. Olha o tamanho que isso está. Aí você fala, mas onde ele quer chegar com essa historinha? O que eu quero chegar com essa historinha é o seguinte, e daí você está achando que foi um milagre esse toquinho aqui renascer? Olha o que aconteceu. Está nascendo um outro pé de mexerica aqui longe, numa distância do quê? De uns 50 centímetros, mais ou menos? Nasceu ali do nada. Quer dizer, pode ser uma raiz, alguma coisa que está ali que fez nascer, que fez ele nascer, entendeu? Então, o que eu quero te dizer, nós não estamos vivendo uma situação difícil. Gente, se a gente for parar para pensar na situação que nós estamos vivendo, a gente acaba ficando louco, a gente acaba, sei lá eu, olha quanta planta tem aqui, né? Então, se a gente parar para essa situação que nós estamos hoje, imagina vocês, eu sou editor de livro, iria lançar um livro nas Olimpíadas do Japão agora, né? Vender o livro a 30 dólares cada um, são 5 mil livros que eu ia vender, quanto que eu não ia ganhar, entendeu? A minha vida estava planejada em cima disso. E daí, como eu estaria no Japão, um lugar onde eu morei 25 anos, né? Eu faria o quê? Eu compraria 6 carros antigos, que lá no Japão eu tenho condições de pagar barato, que eu sei onde eles estão, eles estão todos catalogados, eu sei onde eles estão, compraria esses 6 carros antigos para cá. Como eles têm mais de 30 anos, eles entram tranquilos no Brasil, e aqui eu faria uma fortuna com eles, entendeu? O mais baratinho que eu andei pesquisando, eu venderia por 150 mil. Então, vamos pôr 6 carros por 150 mil, daria 900 mil, mais o dinheiro do livro, né? Que eu vendi 5 mil cópias do livro lá, a 30 dólares, quanto que eu não teria de dinheiro? Agora não. Agora eu estou morando numa casinha simples, né? Estou vivendo uma vida bem simples, né? E o que que acontece? Eu vivendo essa vida simples, estando numa casa simples, eu comecei a ver que a gente pode renascer, que a gente tem condições de renascer, entendeu? Através disso aqui, isso aqui está me mostrando o que eu posso fazer. Essas plantas estão me mostrando. Isso aqui era uma mudinha pequenininha, e olha o tamanho que ela está, isso aqui era uma outra mudinha pequenininha, que diz nada. E olha o tamanho que ela está. Isso aqui era uma varetinha que a minha tia deu para mim, né? Tinha duas olhinhas, olha como ela está. Então assim é a tua vida, entendeu? Agora, você tem que criar um jardim à sua volta, entendeu? Para você. Então se cerque de pessoas boas, se cerque de boas conversas, e você vai passar por esta fase. Tchau.